As rifas dessa ação entre amigos já estão sendo vendidas, todo o dinheiro que for arrecadado é para ajudar no trabalho do Parque Francisco de Assis. Eu vou conversar sobre isso com a Aline, ela é uma das voluntárias do parque. Aline, em primeiro lugar, o parque aqui de Lavras precisa de ajuda. Com certeza, com o corte de verbos que aconteceu, o parque tem passado por dificuldades financeiras e por isso várias medidas estão sendo tomadas para tentar ajudar e a rifa é uma delas. Como é que vai funcionar essa rifa? Tem muitos prêmios? Tem o sorteio de três prêmios, que é um relógio feminino, uma massagem relaxante e um pendrive de 16GB e um mouse sem fio. Esses três prêmios, a pessoa que comprar o bilhete vai concorrer por apenas R$ 5,00. Me conta onde estão os pontos de venda, eu sei que os voluntários estão colaborando também. Exatamente, a gente tem voluntários que estão ajudando a vender e nós temos também alguns pontos fixos na cidade, como por exemplo, a loja de informática Nerd Informática, Bem Estar, Centro de Estética. Nós temos na Motor Sul, Pet Shop Latishow e no Centro Veterinário Alquimia. Nos domingos de manhã também está sendo vendido lá na praça. Isso que eu ia te perguntar já está respondido. Quem quiser ajudar então, R$ 5,00 o bilhete? Isso, apenas R$ 5,00 e vai estar contribuindo com o parque para poder manter lá o trabalho que está sendo desenvolvido. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Quem quiser ajudar então, tem até o dia 28 de agosto para comprar a rifa aí nesses pontos que ela já contou para a gente. Sérgio Wagner Jr. para o Universitária Notícias.